Música Ministro de Defesa deslocava indonês, onde participa em encontro Ministro de Defesa, nação membro azean, Conaba Segurança. Ministro de Defesa, donanciano do Rosário Gomes, Pedro Klamar Fui, a motocone equipa deslocava zakarta indonês, onde participa em encontro nível alto entre Ministro de Defesa, Rosina São, membro azean, Conaba Política e Segurança Regional. Ministro da Defesa, não no Governo Constitucional, Nian, Seibá, Jakarta, a tu participa, iha, décimo sétimo encontro alto nível Ministro da Defesa, azean, Nian, e não é mós, a tu participa, iha, décimo encontro alto nível Ministro da Defesa, azean, Nian, Plas, abolo azean, Plas. Iha nabá pela primeira vez, mas Ministro da Defesa, Timor-Leste, Nian, a tu haló parte, iha, Ministro da Defesa, Grupo Azean, Nian, pela primeira vez, e não é mós, participa, iha, Ministro da Defesa, azean, Plas, Nian, pela primeira vez, iha nabá, mas que Timor-Leste, Nian, observador, se ibele, rona, se ibele, aprendetan saída, mas que a azean, nia, dinâmica política e a área de segurança, Timor-Leste, bele, contribui. Em primeiro lugar, Timor, se ibele, se ibele, rona, macbarak, mas como iha, encontro ilané, Timor-Leste, Ministro da Defesa, participa pela primeira vez, membro organizador ou secretariado azean, nian, russo para Ministro da Defesa, bele, ható, liafon, ruma. Iliafon, rira, nabá, ministro, atuató, kata, prioridade, governo, nian, maka, ba, niha, politica externa, orienta, ba, uinsa, mak, Timor-Leste, bele, iha, adesan, ba, azean, lalais, liu, kanto, calendario, nabá, maka, ita, estabelece. E nunemos, russo e parte, Ministério da Defesa, nian, arekata, Timor-Leste, ane, são observador, saída, ma, Timor-Leste, bele, contribui, ba, azean, nerasi, iha, aspecto, de segurança, regional. Encontro, Ministro da Defesa, nação, membro azean, nian, se alau, durante, loronrua, iha, zakarta, indonésia. Pedro Klamar, fui, conequipa, se fila, metimor-leste, iha, loronrua, e, senhida, fuda, novembro, atina, nian. João Carlos, Agostinho da Costa, Zemen.